Fala galera! Nesse programa vou realizar o sonho molhado, ou melhor, o sonho cagado dos coprólatras que acompanham o nosso canal e gostariam de ver aqui Vazdenus, produção belga da década de 1970, um dos filmes mais singelos, mais românticos, só que não, um longa metragem bizarro, uma jornada de insanidade e zoofilia que mostra o relacionamento de um homem e uma porca. Isso mesmo que você ouviu. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do Planeta Roda a Vinheta! Vazdenus é uma produção belga de 1974, proibida em diversos países na época do seu lançamento por conta do seu conteúdo chocante. O filme, que em português significa vasos de casamento, recebeu vários títulos na América do Norte nas diferentes ocasiões em que ele foi lançado, como Wedding True, Através do Casamento, One Man and His Pig, Um Homem e Sua Porca, mas ficou conhecido mesmo por The Pig Fucking Movie, um trocadalho do carilho que se perde na tradução para a nossa língua e significa mais ou menos a porra do filme do porco. Apesar desse título depreciativo que define muito bem o conteúdo da obra, ao longo dos anos, por incrível que pareça, Vazdenus foi ganhando respeito à medida que foi conquistando a idolatria dos fãs do cinema underground que enxergavam na película uma ódia contra a cultura e questionamentos sociopolítico-culturais do tipo, ó, até que ponto o homem é diferente do animal? Pra mim tudo isso é balela, filosofia de boteco. Imagine uma mistura de Bigotten, filme que eu já comentei aqui no canal, com Babe, o porquinho atrapalhado. Temos Vazdenus, totalmente filmado em preto e branco, sem diálogos e com um único ator. O filme conta a história de um homem do campo, um jovem agricultor que vive sozinho numa fazenda aparentemente abandonada na zona rural da Bélgica. Naquele lugar, ele passa o tempo observando os animais a casalar e tentando encaixar cabeças de boneca em pombos. Não demora muito pra esse cidadão desmiolado apaixonar-se perdidamente por uma leitoa. Ele passa o tempo alimentando e acariciando ela, brinca de cabra cega com a porca, até o fatídico dia em que os dois praticam sexo. A cena em si não é tão chocante quanto se pode imaginar. E apesar do ato sexual ser um estupro, óbvio, porque a porca jamais estaria conivente em copular com outro animal que não fosse da sua espécie, o filme tem essa atmosfera onírica que faz parecer que o homem e o bicho estavam enamorados. Diante dessa união restável, olha só, nascem três lindos porquinhos que o fazendeiro cuida com o maior amor. Ele tenta educá-los, ou melhor, humanizá-los, vestindo roupas nos bichinhos e ensinando bons modos à mesa. O problema é que os leitões preferem a companhia da mãe e isso deixa o homem enfurecido. Revoltado pela rejeição dos filhotes e por não conseguir transmitir a eles uma natureza humana, o desgraçado pega os animaizinhos e os mata enforcados, deixando seus corpos pendurados a céu aberto. A coitada da porca, ao encontrá-los numa cena bastante comovente, sai correndo desesperada pela fazenda e comete suicídio, se atirando num pulso profundo. O agricultor resgata o seu corpo e, tomado pelo arrependimento, decide se enterrar junto com o animal. Ele abre um enorme buraco, deita ao lado da porca e começa a arrastar a terra para cobri-los. A experiência não dá muito certo e ele resolve voltar à fazenda para destruir seus pertences. Não bastasse toda a bestialidade e loucura que testemunhamos até esse momento, o filme reserva suas cenas mais nojentas para o último ato. A partir dali, temos um intenso festival de coprofagia. Ou seja, o cara come bosta. Quem já viu Saló aos 120 dias de Sodoma vai estar mais ou menos preparado para o que vem a seguir. A diferença é que no filme de Pasolini, toda aquela merda era cenográfica, era falsa, feita de chocolate e morango. Em Vaz de Noz, o ator Dominique Garni, que interpreta o agricultor, comeu cocô de verdade. Ele faz vários pratos apetitosos, um ensopado de fezes, um chá de diarreia e urina, brigadeiro de bosta. E chega até mesmo se servir dentro da latrina, como se estivesse saboreando deliciosos kibis. Quando o assunto é merda, esse Zé Ruela é um verdadeiro gourmet. Imagine você, você, sendo convidado para almoçar na casa desse sujeito. Olá, que bom que você veio, muito legal. O prato que nós vamos degustar é uma verdadeira iguaria. Almôndegas de la merde com molho de la bosta. Ah, cara, que coisa nojenta. Agradeça ao diretor e artista plástico Thierry Zenon por ele ter feito o filme em preto e branco, porque se fosse em cores, seria muito mais asqueroso. No Getro Selfie que eu gravei sobre A Bruxa, o horror que dividiu bastante a opinião do público, eu disse o quanto era importante, em determinadas situações, a gente pensar fora da caixa, tentar entender, tentar compreender o que o filme está tentando transmitir sob uma perspectiva diferente, sem amarras sociais. No caso de Vaz de Noz, eu simplesmente não consegui. Nem tanto pela coprofagia que eu levei na piada, mas sim pelas cenas de crueldade com os animais que me incomodaram bastante. Diante desse impasse, a única constatação que eu cheguei é que esse romance bestial, se é que existe esse subgênero de filme, é uma grande aberração, um devaneio, um misto de caos e loucura. De repente, quem sabe, talvez você tenha uma opinião diferente da minha, faça uma outra leitura. O filme encontra-se disponível completo no YouTube, para quem tiver coragem, estômago e paciência. Sim, não vá com muita sede ao pote. Eu sei que o conteúdo chocante é extremamente atraente, mas Vaz de Noz é bem lento. Apesar dele ter apenas 80 minutos, a ausência de diálogos e os takes muito longos fazem parecer, que ele tem horas e mais horas de duração. Se você era assistindo, depois você volta aqui e deixa sua opinião nos comentários. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.